O projeto Resgate Juína já está em franca atividade. Entre os trabalhos está a fabricação de cabos de vassouras. Oficialmente, a prefeitura fez a inauguração no dia 8, foi no aniversário da cidade, até em comemoração do aniversário da cidade, nós já fizemos a inauguração política e municipal do projeto. E a gente está iniciando agora os trabalhos, tem a fábrica de tubo, que é em parceria com a prefeitura, a prefeitura está desenvolvendo trabalho lá na fábrica de tubo, dentro do espaço do projeto. E temos também agora a fábrica de cabinho de vassouras, que a gente está começando a produção, até mesmo para poder dar condições melhores aos abrigados que aqui estão, melhorando o espaço, adquirindo novos equipamentos, eletrodomésticos, cama. Então a gente veio juntamente com o Carlos, essa necessidade de não ficar dependendo muito do poder público, totalmente do poder público. Então a gente fez esse projeto da fábrica de cabinho de vassouras e vamos tentar. Vamos tentar. O começo, o novo desafio, a gente está aí para tentar captar um pouco mais de recurso e dar uma melhor condição de vida aos nossos abrigados. Mesmo estando no começo, a fábrica já está a todo vapor, né Daniel? A gente está ainda em uma fase de ajuste, de aprendizado, né? A gente tem uns parceiros que vêm aqui, nos ajudam, nos orientam a regular o torno, né? Para poder passar o cabinho. A gente está em busca ainda de parceiros, né? Principalmente no que se diz a matéria-prima, que é a madeira para nós poder abrir ela, fazer o cabinho. Então a gente está à procura desses parceiros. Para a gente não poder comprar o Rosi e o Kleber. Para poder baratear o nosso custo. Porque senão a margem que nos sobra é muito pouco. Nós vendemos o cabinho a 30 centavos, ele pronto, né? Então é muito pouco. Se nós comprarmos o material, fica menos ainda, né? Então a gente queria fazer esse apelo, aproveitar a audiência de vocês, né? E sensibilizar aí os empresários, donos de serraria, que se puder, nos estar nos ajudando com a doação. E não é muito, quero dizer assim, que não é muita coisa que nós vamos produzir, né? Então, com a serraria ou duas, isso aí não vai dar tanta despesa. Se pudéssemos nos ajudar com a doação da madeira, né? A gente já nos ajudaria e muito. E estaria ajudando o projeto Resgate a desenvolver o trabalho de acolhimento, de abrigo, né? Essas pessoas que estão no estado de vulnerabilidade. Com isso, estará ajudando o projeto e sendo parceiro do projeto também. Esse madeireiro que, porventura, vier nos ajudar com a madeira. O projeto é uma nova fase da vida de várias pessoas. Entre elas, seu Carlos, que fala com emoção do que tem sido proporcionado para a sua vida. Isso daqui está sendo um exemplo bom para mim e tanto para os povos, né? Para aqueles de lá de fora. Porque tem uns, muitos, né? Que não dão valor, né? Acho que estar aqui dentro é tudo pingaiada. Não é assim também. Cada um tem uns que tem suas profissões, mas não tem uma chance, uma oportunidade. Então, abriu essa casa aqui, né? É Resgate de Vida, um novo projeto nosso aqui. Eu creio que... Eu creio não com aquele, primeiramente, Deus, né? Com o Daniel, é o da frente. O irmão Carlos é o coordenador. Então, para nós, isso daqui está sendo uma maior benção. É uma benção e muita benção mesmo. Você está aprendendo bastante? Estou, graças a Deus, dia após dia. Cada dia a gente aprende alguma coisa. Eu mexia com carvão, com carvoeira, com gado, mas eu estava quase me entregando para a bebida. E não é fácil. Aqui o senhor encontrou um apoio, né? Um resgate mesmo para a vida. Aqui foi um resgate. Aqui a gente vai aprendendo a viver e vai ensinando, passando naquilo pulso, irmão, que a gente sabe, né? Porque quando o irmão caro, o irmão Daniel não está aqui à noite, quem fica aqui sou eu. Então, a gente vai ensinando, vai orientando os irmãos naquela melhor forma que a gente pode passar para eles, né? É o que nós podemos fazer. Mas tem muita gente que não enxerga isso. Não vê o sacrifício, o apuro que nós já passemos para chegar até aqui. Chamou nós até de doido, que nós era louco. Somos loucos, sim. Um Jesus, não é só. Muito louco.